Diretamente, Restores Love Fuck Diferenciada, mais top da quebrada Quando vi ela parada na minha calçada Eu tô falando é da tag que faz bololo Dentro das favelas A mais bela, a mais bela Me cantei pela a mais bela Me viciei pelo rouco da bichuda Me apaixonei por grau, curva e loucura Amor por duas obras, não troco por coisa nenhuma Me cantei pela a mais bela Me viciei pelo rouco da bichuda Me apaixonei por grau, curva e loucura Amor por duas obras, não troco por coisa nenhuma Diferenciada, mais top da quebrada Quando vi ela parada na minha calçada Eu tô falando é da tag que faz bololo Dentro das favelas A mais bela, a mais bela Me cantei pela a mais bela Me viciei pelo rouco da bichuda Me apaixonei por grau, curva e loucura Amor por duas obras, não troco por coisa nenhuma Me cantei pela a mais bela Me viciei pelo rouco da bichuda Me apaixonei por grau, curva e loucura Amor por duas obras, não troco por coisa nenhuma Diretamente, restante o lado da favela Muito só da parte da CK Diferenciada, mais top da quebrada Quando vi ela parada na minha calçada Eu tô falando é da tag que faz bololo Dentro das favelas A mais bela, a mais bela Me cantei pela a mais bela Me viciei pelo rouco da bichuda Me apaixonei por grau, curva e loucura Amor por duas obras, não troco por coisa nenhuma Me cantei pela a mais bela Me viciei pelo rouco da bichuda Me apaixonei por grau, curva e loucura Amor por duas obras, não troco por coisa nenhuma Não troco por coisa nenhuma Diretamente, restante o lado da favela Muito só da parte da CK Sonora, batão, batão, batão Obrigado.